Em reunião ordinária da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, o assunto principal foi o fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, o FIAGRO. Também houve a assinatura de convênio entre representantes do Instituto Pensar Agro e da Comissão de Valores Mobiliários, para alinhar então as fontes de financiamento da agropecuária brasileira com o mercado de capitais. Acompanhe. Para facilitar a vida do produtor rural, que muitas vezes fica dependendo de recursos oficiais para obter uma linha de crédito, foi criado o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, o FIAGRO. Esse foi um dos temas debatidos na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. Além do FIAGRO, houve também a assinatura do convênio entre a Frente Parlamentar da Agropecuária, o IPA, Instituto Pensar Agro, e a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Desde outubro de 2021, disponível para investidores, o FIAGRO tem mostrado um crescimento acima do esperado. Números apresentados em fevereiro deste ano indicam que até o final do ano passado, o crescimento do patrimônio líquido do fundo foi de 544%, ou seja, o salto total foi de 1,6 bilhão para 10,3 bilhões de reais. As reuniões regionais serão organizadas em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e coordenadas pela FPA. A primeira reunião regional já está marcada e ocorrerá no dia 18 de abril, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. A primeira delas está marcada dia 18 em Sinop, no Mato Grosso. Na sequência, nós vamos a Ribeirão Preto, provavelmente durante a realização da AgriShow. Primeiro de maio, nós temos a AgriShow, na sequência, temos outros. O Pedro está definindo qual será o local da Bahia, nós teremos, Eduardo Magalhães, durante a realização da Bahia Farm, que então são já uma série de atividades para difundir o uso do FIAGRO. De acordo com o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, o FIAGRO é fundamental para atrair investidores e trazer resultados importantes para o país. Até o momento, as cotas do FIAGRO já foram adquiridas por mais de 145 mil brasileiros. Um projeto extremamente importante que teve todo o apoio e articulação da FPA para que se tornasse realidade, aprovado ao final de 2021 e que hoje é realidade, inclusive a CVM anunciando que vai aumentar o incentivo, vai aumentar a participação, a divulgação, para que a gente possa ter ainda mais cotistas e fazer esse fundo crescer cada vez mais, que tem sido muito bem aceito. A adesão do mercado está muito alta, muito positiva e é um ponto positivo para o agro, que é mais uma vitória da nossa frente parlamentar da agropecuária. Segundo o autor da Lei do FIAGRO e vice-presidente da FPA, deputado federal Arnaldo Jardim, o setor agropecuário pensa no bem-estar social, seja no campo ou na cidade. Diante disso, ele destaca que não existe negociação sobre alguns pontos que estão na lei para acessar o fundo, como, por exemplo, a sustentabilidade. Não há flexibilidade sobre alguns pontos que estão na lei. Então, por exemplo, a questão da sustentabilidade, da regularização fundiária, são exigentes para todos aqueles produtores que acessam o FIAGRO. São princípios que a frente tem zelado, que nós temos zelado, que significam aí um compromisso com o setor agropecuário.